Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo da nossa série de vídeo shorts aqui Jogue pokémon agora e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a indicação de Monst Camp ou Monster Star galera, esse é um novo nome que ele tá usando aí cara Jogo muito da hora pra você que gosta de batalhas de pokémon 3 contra 3 no meu estilo de mana tá Juntou a mana, ataca, é muito legal esse jogo, bem da hora, link pra você baixar vai estar na descrição do vídeo aí beleza? Então já dê seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito aqui no canal do GP Play E eu te vejo em mais um vídeo aqui no canal, ou no vídeo longo ou no curto também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.